Eu nunca na minha vida tive a ideia de que poderia fazer eu ter feito algo tão grande. E a coisa aconteceu, né? E aí eu acho que isso é um grande exercício pra gente imaginar que os sonhos da gente, eles não deixam de ser grandes ou pequenos, eles só deixam de ser sonho quando a gente deixa de sonhar, né? Há 14 anos, um professor iniciou um sonho. Fazer a diferença na educação superior do Brasil. O que você pensa quando te falam ensino superior? Na Unibra, significa experiência além da sala de aula. É modelo de ensino revolucionário. Aulas extracampo, corpo docente qualificado, música, cores, ambientes confortáveis, amizades, sorrisos. Em um mundo onde a vivência de aprender é muito mais prazerosa. Valorizem também o que vocês estão vivendo dentro de um negócio Unibra, que não é porque é meu, é porque é de verdade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto